Tu vai se arrepender das coisas que tu tá fazendo, viu? Tô te falando meio que assim, a última palavra que eu te dou Espera aí, ô Mas não esperar, eu chego aí, viu? Chego aí onde tu estiver Vou saber onde tu tá, tu tem um bocado de contato Onde tu achar, tu pode esperar, filha Tu já era, viu? É bala na tua cara, tem umas horas Se não for bala, eu te mato só de paulada ou de faca ousada Hoje tu não passa Vai morrer só com a atiração, tu Fica aí nessas ideinhas, viu? Pensando que alguém te protege, vai lá da puta do caralho Tá pensando que tu vai viver tua vida aqui em Tibira sem eu? O tanto de dinheiro que eu gastei através de tu Não era pra não ter comprado nada, porra nenhuma pra dentro de casa Não era pra não ter comprado casa, não era pra não ter feito nada Agora tu vem querer me tirar? Será que quer ganhar alguma coisa em cima de mim? Tu vai ganhar, sabe o que é? Tua morte Tu vai ver se eu não te mato Te mato, somos no mundo, quero ver se a polícia me acha Quero ver se a polícia é boa mesmo, se ela me achar